A polícia já identificou o responsável por um arrombamento em posto de combustível na cidade de Pato Branco. Segundo o delegado Helder Lauria, que preside o inquérito, trata-se da ação de um ex-funcionário do posto que sabia como acessar o depósito de mercadorias da loja de conveniência. O prejuízo foi de mais de 10 mil reais. No final da tarde de domingo ocorreu um furto de alguns objetos, mercadorias, que estavam no depósito do posto. Nós recebemos as câmeras de segurança do local através da vítima e já conseguimos identificar o autor. Infelizmente ainda não conseguimos localizar o produto do furto, mas o autor já está localizado e devidamente interrogado.